Artes Marciais Personagens com visuais marcantes dentro de uma série que mais parecia um jogo eletrônico de luta E que também marcou uma geração Você quer saber que série é essa? Então fique aí Porque é só depois da vinheta WMC Masters Foi uma série televisiva americana estilo live action Que retratava cenas de luta coreografadas de artes marciais E que foi produzida pela Norma Cruzfeld E criada e licenciada pela 4Kids Entertainment O programa mesmo apresentando lutas de artes marciais com mestres graduados Ainda contava uma história fictícia por detrás Em episódios temáticos onde uma lição de vida era mostrada no final As batalhas eram travadas em sets elaborados Através de um narrador onisciente que falava a respeito de cada Masters O programa ainda contava com barras de energia É, de cada personagem De cada lutador ali Isso fazia com que o programa se parecesse um jogo eletrônico De luta como Street Fighter ou mesmo Mortal Kombat Era bem bacana isso WMC era a sigla fictícia do Conselho Mundial de Artes Marciais Onde os maiores mestres competiam entre si para o prêmio máximo Ou seja, o Dragon Star O Dragon Star era um troféu no formato de Shuriken Ou seja, uma estrela ninja circundado por um dragão E era a prova que o seu detetor era o maior mestre do mundo A série teve duas temporadas Indo de 1995 a 1997 E teve como apresentadora Shannon Lee Filha do lendário Bruce Lee Irmã do ator Brandon Lee Oi pessoal, eu sou Shannon Lee E sejam bem-vindos ao WMC Masters Incrível turnê E apresentando... Ela é também co-diretora do programa Já na segunda temporada Ela deixou essa posição E a série mudou de rumo Seu storyline A série passou a focar mais em uma história Assim, digamos, fantasiosa E deixou de tratar de assuntos da vida real Aqui no Brasil A série foi transmitida pela Rede Manchete Em episódios dublados pela Gota Mágica E por aqui A repercussão foi relativamente boa O que fez com que a Santoy Lançasse as figuras de ação De cada personagem no mercado brasileiro Agora falando um pouco do elenco da série Muitos WMC Masters são Ou foram dublês de Power Ranger Ou tem uma ligação a Mortal Kombat Por exemplo É só ver o caso de Chris Casamaster Que fez o Scorpions no primeiro filme Ou mesmo Rakim Ralston O Machine Que também participou do primeiro filme Além do outro ator Que também fez ali o jogo do Mortal Kombat Como o Liu Kang Se eu não me engano O Superstar Outro fato importante da série É que cada Masters Representava algum tipo de arte marcial Dentro do torneio Sendo que cada um era altamente graduado Dentro de suas categorias e estilos Mas a baixa audiência americana E a baixa vendagem de bonecos Das figuras de ação dos personagens Fez com que a série fosse cancelada Após duas temporadas Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever nesse canal Deixar o seu like Ativar o sininho Para receber todas as notificações Pois isso sempre ajuda demais o canal E é claro Que nos vemos então Na próxima Tchau 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 Tchau